De autoria do senador Alessandro Vieira, do PSDB Sergipano, o projeto obriga a União a custear o transporte gratuito em todo o país nos dias de eleições gerais, para presidente e vice-presidente da República, governadores e seus vices, senadores, deputados federais e estaduais. Já garantido pela Justiça Eleitoral para a Zona Rural, a proposta estende o benefício a todos os transportes coletivos de linhas regulares do país. Ao lembrar que oferecer condução de eleitores ao local de votação é crime eleitoral, o autor defendeu que o poder público forneça o transporte, sem suspeita de favorecimento a candidatos. Para Alessandro Vieira, a ausência às urnas por falta de condições de deslocamento é uma injustiça com os menos favorecidos, e argumentou que com a abstenção também não será refletida a vontade popular no resultado das eleições. Esse projeto tem um objetivo simples, que é garantir que o cidadão possa participar da democracia através do voto. A garantia custeada pela União do transporte gratuito vai permitir que as pessoas de menor condição possam participar livremente. É a democracia sendo reforçada. O índice de abstenção nas eleições deste ano foi em torno de 20% em cada turno, ou seja, cerca de 25 milhões de eleitores não votaram. Considerando o valor médio das passagens, a gratuidade nos transportes públicos este ano teria um custo aproximado de R$ 233 milhões. Essa despesa, sugere Alessandro Vieira, poderá ser custeada com a redução de gastos tributários em setores não essenciais. A proposta ainda será discutida e votada nas comissões temáticas. A proposta ainda será discutida e votada nas comissões temáticas. Obrigado.